Saí pelo mundo Assim procurei diversões só pra desabafar Não vejo sentido em me tornar um homem perdido Eu só procurei te esquecer e esconder minha dor Fugi pouco a pouco da solidão, corri como um louco Não suportei as torturas, loucuras de amor A saudade fez contato, me tocou no ponto fraco Sem você como posso ter sossego Procurei prazer lá fora, sem amor até agora Tô voltando, coração pediu arrego Joguei-me com tudo, na vida noturna Assim procurei diversões só pra desabafar Não vejo sentido em me tornar um homem perdido Eu só procurei te esquecer e esconder minha dor Fugi pouco a pouco da solidão, corri como um louco Não suportei as torturas, loucuras de amor A saudade fez contato, me tocou no ponto fraco Sem você como posso ter sossego Procurei prazer lá fora, sem amor até agora Tô voltando, coração pediu arrego 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 Tô voltando, coração pediu arrego